A próxima dica é para quem gosta de se aventurar ao lado do seu cãozinho de estimação. Quem curte o OJITEM sabe que nós adoramos esse tipo de passeio e inclusive já fizemos algumas aventuras boas para cachorro. Teve rafting, teve trilha no meio da mata com muita lama e teve até boia-cão. E hoje eu estou em socorro para mais uma aventura. Antes de mais nada, eu quero apresentar para você nossos guerreiros do dia, que é o Romeu e a Julieta. A Tuca aqui mais uma vez com a gente. Nós já passeamos, né Tuca? Já. Já fizemos rafting. Eles fizeram desse tamanho rafting nas corredeiras. Foi legal, né? Foi, foi. Vamos ver hoje. Hoje a aventura é algo que o Romeu está acostumado a fazer. Romeu sim, é. Que é o stand-up para cachorro. Sabe aquela prancha com o remo? Só que essa prancha com os pequenininhos em cima dela. Eles estão já ansiosos. Não vem a hora lá de pular. Esses dois gostam de nadar, gente. A Julieta, que é a menorzinha aqui, ela é uma dona nata. Então ela está aqui querendo ir para a água. Tá. Vamos ajudar eles. Desesperada. Vamos lá. Vamos começar logo o espaço aí, então. Deixar os pequenos irem para a água. Eu vou com o Romeu porque ele tem experiência já nesse esporte, né? Então ele pode me auxiliar durante o percurso. Quem vai conduzir a cachorrada nesse passeio é a Karina. Estamos aqui, né, administrando os cachorros que estão querendo nadar. Enfim, né? Está uma loucura. Ai, meu Deus. Eu cheguei na prancha, né? Pode ir? É esse valeu, hein? Posso ir? Karina, qualquer cachorro pode participar desse passeio? Qualquer cachorro pode participar desse passeio desde que esteja acompanhado pelo dono. E é bom para eles? Eles gostam disso? Gostam. Todo cachorro sabe nadar e todos eles gostam muito de água. Eles, a maioria nada, é o caminho inteiro. Chega lá, tem uma praia de areia onde os donos podem levar brinquedo, dá para brincar bastante, se divertir bastante com o cachorro. E esse cachorrão aqui, que não está deixando você dar entrevista, quem é? É a Nala. A Nala. A Nala já... Olha isso. Olha isso. Olha isso. E essa farra durante todo o percurso? O percurso inteiro. Eles tamparam o que é Deus? Juliana nadando, Romeu nadando, olha que maravilha. E pode deixar eles à vontade mesmo. Pode deixar eles à vontade, tranquilo. Mas o percurso não tem perigo nenhum, não tem perigo, não tem perigo, só tem a cachoeira. E eles diversam. O percurso é assim, tranquilinho? Tranquilinho. Vamos começar logo então, que o pessoal aqui está animado. Eu sou meio atrapalhada no stand-up, mas com essa prancha é muito mais fácil remar. Ela é larga, como se fosse um caiaque, então dá mais estabilidade. E aí quando o Romeu fica andando para lá e para cá, eu não caio. E eles ficam à vontade. Os cachorros vão mudando de prancha, é tranquilo, nadam, voltam. Essa é a ideia mesmo, que eles fiquem livres. Né, Julieta? Temos aqui hoje também a presença de uma celebridade do esporte de aventura, que é a neguinha. Neguinha e seu sorriso maroto ali na frente. Essa pequena cachorra já fez várias coisas. Tirolesa, rapel. Ela está sempre aqui no stand-up. Ela é realmente uma aventureira. E está se preparando para, acredite se quiser, pular de paraquedas. Neguinha, quando eu crescer eu quero ser você, viu? Ai, já que eu sou. O passeio acontece no Rio do Peixe, esse rio tranquilo que nós estamos, indo em direção a uma cachoeira, uma queda d'água bem bonita. E a ideia lá é nadar mesmo, curtir um pouco do contato com a natureza, entre cachorros e o manco, que eu perdi o Romeu, mas estou feliz. A Julieta não desgruda do Romeu. Estou me sentindo tão sócio nesse stand-up para cachorros, ninguém me quer. Romeu me abandonou, Julieta só nada. Vem comigo, Romeu, um pouquinho. Só que a mãe dele é a Tuca. Vem, Romeu. Comandante Romeu está anunciando que a cachorra é da perna. Chegamos! Cachorrada feliz da vida! Depois de muito remar, descanso merecido, a luna gelada, a cachoeira, hora de cuidar vida, né? E eles brincarem. Sempre que fecha no passeio. Adorei, né? Muito gostoso. Um lugar diferente. É diferente de remar no mar, né? É diferente. Aqui é mais fácil. O braço dói, mas a correnteza ajuda, né? Mais subido o passeio. E o visual é lindo, gente. Eu adorei também. Então, prazer, e depois é de novo aqui comigo no Ajutem, e também a Júlia também, que no momento não se encontram, tá? Eles já estão nadando. E é isso que nós também faremos agora. Vamos lá? Vamos! Tchau, tchau!